O Minha Versaixão O Minha Versaixão Reguia com a luz Pelo Seu imenso amor Mistérios silenciais Jesus revelará Nosso bom caminho Andar me fará O Minha Versaixão Que Deus Quem me condenará Pois Jesus define os céus Unido ao Senhor Por ser deseado amor Camino a partir Con fé e valor O Minha Versaixão O Minha Versaixão O Minha Versaixão Comido está Estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer Jesus ama os teus E as coisas em Deus Esvasa-me Há nada aqui Te verei Pois que eu Vencei É tudo Estar sobre as ordens Do meu Rei Estar sobre as ordens